É a primeira vez aqui na Aerolândia Pra quem não sabe, o Edinho já foi o maestro da minha banda, né? A gente já viu esse Brasil inteiro, graças a Deus E hoje eu sou contratado da Caramã, do Júlio, lá de Ubermã, de Minas Gerais E logo que passei essa pandemia, estarei por lá, porque a pouco importa mesmo Mas vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho São 13 CDs gravados, 131 composições alcurais e várias reclamações Quem gosta de embregue aí, pode levantar, mano Embregue romântico Maestro